Copiou? Essa piranha que tem dentro de você Sobe devagar, desce devagar Para não se machucar Então, sobe devagar Desce devagar Sobe devagar Que eu vou começar a botar Desce devagar Desce devagar Que eu vou começar a botar Esse é o DJ Sabin' O moleque é foda O moleque é foda